E aí trader, boa noite, hoje é domingo, dia 1º de março, eu sou o Enes Nascimento, se você não me conhece, esse é o canal Eu Sou Forex Trader, onde eu trago análises quase que diariamente do mercado, dos principais pares e dos melhores níveis de suporte e resistência, por assim dizer, das tendências que o mercado vem fazendo. Se você está acabando de assistir esse vídeo, não esquece de dar o joinha e de deixar seu comentário aí embaixo o que você achou. E verifique se é inscrito, claro, né? E para essa semana, Enes, com o coronavírus, o que é que temos no mercado? Mais queda? Não sei. E aí? A Enes, o coronavírus está atacando, o que devemos esperar é o mercado cair, nem sempre. Pode ser completamente o contrário e o mercado pode subir em vários pares, em vários ativos, em vários índices. Não tem como saber, é totalmente incerto. Se você ainda pensa que é possível ter a menor probabilidade a favor de um único trade ir para cima ou para baixo, você tem que estudar novamente o conceito de incerteza de mercado. Esse conceito diz que não tem como saber para onde vai o próximo movimento do preço e tudo o que fazemos no mercado é especular com base na análise de cada um. Você analisa e você entende se, em determinado momento, aquele padrão que aconteceu no mercado bate com o que você está esperando acontecer. Se bate, você opera. Se não bate, você não opera. Isso é que é trading disciplinado. O que acontece no mundo, notícia, o que sai todo no dia a dia nos jornais, você tem que se concentrar no seu planejamento. Se você quer trazer conceitos fundamentalistas de macroeconomia para dentro do seu operacional de trading, eu não recomendo. Porém, se você ainda assim insiste que é importante que pelo menos você coloque isso no seu planejamento. Porque tem gente que quer fazer todo o trading, quer considerar toda a ideia fundamentalista e não quer colocar isso no planejamento. Quer ser rebelde e não sabe... Peraí, pessoal, tem um cabelinho aqui incomodando o meu computador. Ah, meu Deus. Estou ficando careca, deve ser meu cabelo. Me perdoa. Mas vamos lá. Continuando aqui, tem gente que quer considerar ideias fundamentalistas e não coloca isso no planejamento. Então, a pessoa tem um... às vezes nem tem um planejamento. Opera de forma aleatória, não sabe disso. E quando vê a notícia como do coronavírus, ou de alguma coisa, ou de algum PIB, alguma taxa de juros diferente, já quer operar com base nisso na semana. E nem tem isso no planejamento. Apenas ideias gerais. O que é que o trader faz quando isso acontece? Ele abre margem, abre uma brecha enorme para que ele seja completamente subjetivo, sem se dar conta disso. Quando ele se permite considerar variáveis que são infinitas no mercado, no seu trading plan, e notícias e análises fundamentalistas para trade, para trade, são variáveis infinitas. Para investimentos a médio e longo prazo, é outro terreno, é outro território. Trading é um campo específico, um campo diferente. Eu falei sobre isso no blog, no último artigo. Dá uma olhada lá. O título é, Devo considerar as notícias para ter lucros no trading? Então, você dê uma lida nesse artigo, você vai aumentar muito o seu conhecimento dessa questão. Então, voltando. Ainda que você queira, insista, colocar conceitos fundamentalistas para fazer trading, coloque isso no seu planejamento. Porque a disciplina, mesmo quando você tem alguma coisa que não está te ajudando, se você, na maioria, tem critérios no planejamento que te ajudam, seguir o seu planejamento com disciplina, supra, ou seja, supera os erros que o seu planejamento possa ter, os pequenos erros. Vou dar um exemplo. Você tem uma estratégia sólida, você opera em suportes e resistências, e você sempre opera em tendência, com bom gerenciamento de risco, e com absoluto controle psicológico. E aí você decide colocar um indicador a mais, e decide considerar ideias fundamentalistas. Veja, eu estou dizendo que... Como é que eu posso trazer isso sem gerar muita polêmica, tá? Trazer indicador e ideia fundamentalista para o seu planejamento não é bom. Eu digo isso de certeza. Não é bom. Para trading, para trading, indicadores e critérios fundamentalistas não é bom. Se você trouxe isso para o seu planejamento, você trouxe algo ruim, e o seu planejamento vai ter uma sementezinha lá do mal, tá? Que é abrir margem para notícia, ideias fundamentalistas e indicadores no seu trading. Se você trouxe isso, você trouxe uma sementinha do mal. Então o seu planejamento está lá com esse problema. Só que se você tiver um bom gerenciamento de risco, Se você tiver a disciplina de seguir o que você estabeleceu no seu planejamento, a risca, essa sementinha do mal muitas vezes vai ser ofuscada, mesmo que você considera as notícias, e você consegue ter resultados. Agora, o problema é quando o trader não tem o bendito de um planejamento, quando ele opera de forma aleatória e não se dá conta disso. Então quando ele abre margem para a ideia fundamentalista, indicador e outras coisas que não são recomendadas, Assinou o atestado de fracasso. Bom, eu sei que é um vídeo um pouco forte, mas é isso que eu preciso que você entenda. Você entenda em relação a notícias e ideias fundamentalistas do mercado para trading. Enésio, qual é a diferença de investimento? Bom, isso aí fica para o outro vídeo, mas para você só ter uma noção, trading são operações rápidas. E eu sempre bato nessa tecla. Quando eu digo operações rápidas, não são operações de minutos, tá? São operações em que você entra e sai com alguns dias, semanas. Isso é uma operação rápida. Quando se trata de um investimento, o investimento é quando você considera algo que é bom e pode te trazer lucros e você decide colocar dinheiro naquilo. Como, por exemplo, quando você compra uma ação de uma empresa, ou um fundo, ou cotas de fundos de investimento, e não tem, por exemplo, a ideia de vender no curto prazo. Você quer segurar aquele ativo enquanto ele estiver te rendendo. Isso é um investimento. Agora, trading é diferente. Trading é especulação com o movimento do preço, com base em padrões que o mercado deixa constantemente no mercado e esses padrões se repetem. Então, quando você identifica esses padrões e opera para sair alguns dias ou semanas depois, você está fazendo trading. Você não está investindo naquele ativo. Se eu estou aqui olhando o gráfico aí atrás de mim, você está vendo o gráfico da Libra dólar. Se eu considero que a Libra tem boas chances de subir nos próximos dias, você está vendo ali uma... Vou só mostrar aqui para você. O preço tocou nesse suporte uma tendência de alta, a tendência de alta da Libra USD. Eu imagino que esse preço tem boas chances de subir nos próximos dias. Isso quer dizer que se eu abrir uma compra aqui, eu vou estar investindo na Libra? Não! Eu estou fazendo um trading no par de moedas Libra barra dólar, porque eu entendo que com essa configuração que eu vejo no gráfico, tem boas chances do preço subir, mas não só nesse trading. Boas chances eu me refiro a uma longa sequência de operações numa amostra grande de trades. Se eu fizer isso todas as vezes, se eu procurar comprar com essa configuração que eu estou vendo aqui, eu tenho boas chances de ter sucesso. Claro, sempre embasado em fundamentos basilares do trading, que é nada mais, nada menos, que você operar com um gerenciamento de risco adequado, sempre limitando a sua perda e saindo quando o mercado, quando o preço vai contra você, sempre buscando o dobro, no mínimo, do que você está arriscando e fazendo tudo com disciplina, entre outros aspectos. Bom, só para botar um ponto final nisso, existem duas vertentes, investimento e trading. Cadê minha câmera aqui? Investimento é uma coisa, trading é outra coisa. O que eu faço aqui no canal é, eu sou o Forex Trader, eu faço trading, eu ensino trading. E eu digo a você, com plena convicção, colocar notícias e ideias fundamentalistas no seu operacional vai trazer um problema para você e muito provavelmente vai te prejudicar na sua caminhada, na sua jornada. Procure para fazer trading, procure apenas padrões de comportamento do mercado e coloque isso no seu sistema. Tenha certeza. Fazendo isso com disciplina e gerenciamento de risco, todos os grandes traders falaram que você vai caminhar bem para o sucesso agindo assim. Agora, se fizer o contrário do que foi dito, você vai ao contrário, não vai ter sucesso, vai ter fracasso. Beleza, deixa o joinha, se inscreve nesse canal, ajuda o seu Forex Trader. Temos grupos de WhatsApp, tá? Se você não está num deles, está perdendo tempo. A gente discute ideias, eu posto minhas análises, o pessoal posta as análises deles, a gente discute coisas de conhecimento profundo nesses grupos, tá? E o estúdio de análises está indo com tudo. Esse mês eu vou trazer o fechamento do mês de fevereiro, que foi positivo, não foi tão positivo. Mas fechamos o mês de fevereiro positivo e eu vou trazer esses resultados no blog, tá? Fica ligado. Se você quer saber como fazer parte do estúdio de análises, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu trago para você as informações e a gente segue aqui no canal nessa semana pós-carnaval. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço, até a próxima.